Fala, galera! Ascaiante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça. E muita gente me perguntou, Sky, dá pra fazer um time de gelo hoje? Galera, eu vou estar explicando tudo sobre a formação de gelo super sinistra, mega, hiper roubada, que já dá pra quase fazer dentro do jogo. Falta apenas um personagem. Vou estar falando qual, vou estar explicando os personagens pra vocês, comentando um pouco das habilidades deles também e por que ser tão roubado e possível, sim, fazer um time hoje e futuramente um time melhor ainda quando o Yoga Divino chegar. Eita, canal assim! Vem comigo, galera! Deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, galera, que eu vou estar falando tudo sobre esse time. E se você quiser que eu traga algum time específico aí de controle, de fogo, sei lá, bota no comentário que eu trago pra vocês, beleza? E vamos começar falando aqui dos personagens em si. Muitas me perguntam assim, questão, Sky, de formação do time em si. Eu vou botar mais ou menos aqui de como daria pra ficar essa formação. Já começo que vai ser uma formação de vento. Ah, Sky, como assim de vento? Sim, vai ser uma formação de vento. E qual é a parte interessante e a parte ruim de ser uma formação de vento? A parte interessante de ser uma formação de vento é que você consegue fazer uma formação bem forte. A parte ruim é que vai ser o time de fogo que vai te causar mais dano, né? Que é um time meio meta dentro do jogo. Isso é uma parte ruim, tá? Mas também não quer dizer muita coisa porque hoje em dia, assim, praticamente a galera toda vai passar pra um time de luz, time de dark. O time de fogo vai ser utilizado? Vai, mas aos poucos a galera vai deixar de utilizar. Então só vai deixar de fazer tanta diferença, né? Não vai ficar tão... assim, ah, não! Porque o meta é fogo, vou acabar não conseguindo fazer o time. Não, não é bem assim. Até porque muita coisa vai mudar. Mas vou botar alguns aqui, ó. Alguns personagens que a gente vai poder já estar utilizando, tá? Esse aqui são três personagens. Os outros dois eu não tenho. Mas eu vou botar aqui personagens pra você ver, tá? Vou botar o outro yoga aqui. Mas imagine que seja o yoga divino, tá? Vai imaginando, vai imaginando. Imagine aí que seja o yoga divino. Vou botar outro personagem aqui só pra gente poder estar fechando, tá? Que vai ser um personagem de luz. Vou botar o seia divino aqui só pra você ver como é que vai ficar a formação. Eu botei o seia divino, tá? Esse yoga daqui pode ser o yoga pra cá, pode ser esse outro yoga aqui. É o mesmo yoga, tá? É igualzinho, só que a roupa dele é dourada, tá? É o yoga dourado, não é esse yoga aqui, tá? Mas eu vou estar comentando sobre cada um dos personagens pra vocês. E o bônus que a gente vai pegar é esse bônus aqui, ó. Implantar cinco cavaleiros do mesmo, seguindo pra aumentar significativamente os atributos. Eu posso considerar que é um dos melhores bônus do jogo, tá? Você vai ter um bônus de dano de 25%, bônus de vida de 25%. É um bônus muito considerável, tá? É um bônus muito roubado, muito roubado mesmo, tá? Então, questão de bônus, de combate time, não se preocupe que você vai ter um dos melhores bônus do jogo nessa formação de gelo. Mas como é que vai funcionar esse negócio? Vai dar pra fazer mesmo, rapaz? Esse negócio de formação de gelo, tá? Galera, pior que dá. E fica chato pra caramba. Vamos começar aqui com o primeiro cavaleiro de gelo do jogo, tirando, tirando, tá? Esse yoga, tá? Esse yoga eu vou excluir porque não dá pra usar, que é um personagem que você não bate, não tem como bater level com ele. Enfim, cara, é um personagem aí que fica realmente inutilizado. É só food, tá? Então, o personagem food eu não vou deixar aqui na conta. Eu vou trazer o primeiro personagem de gelo real. O camus de aquário. A gente tem até uma skin aqui do camus, tá? Não traz nada pro personagem, mas... Já é alguma coisa diferente que você pode estar botando no seu personagem. Tem um cara que usa... Um cara, uma mulher, não sei. Que usa no chinês ele. Mesmo hoje em dia, ainda tem uma pessoa utilizando ele no time, tá? Com essa skinzona aqui, bravíssima, tá? Mas vamos lá. Qual a parte interessante dele? Ele tem a habilidade de abertura muito bacana. Que é o congelar inimigos, tá? Isso pode chegar, assim, a congelar todo mundo quando você libera aqui a armadura, ó. Após o nível máximo, o ar frio congelante terá efeito sobre todos os inimigos. Ou seja, essa habilidade de congelar, ele vai congelar todos os inimigos, tá vendo? Todos os inimigos aí. Pra até 4 segundos. Então, os primeiros 4 segundos você vai ter essa habilidade todo mundo congelado, tá? Ele tem a Gif de gelo, né? Ele pega o personagem, né? Aqui, olha. A causa do dano, pá, pá, pá. No ataque. E o inimigo com o maior dano de ataque, ele prende numa esquife de gelo por 6 segundos. Então, já vai pegar e vai ignorar o personagem maior ataque do cara. Sai, 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 sai. Fica no gelinho aqui. Mais ou menos isso, tá? Tem outras habilidades? Tem. Tem o congelar. Tem a parte de lentidão, tá? Ataque aos dois inimigos na linha de frente. Muito importante. Além de estender em 30% a duração de efeitos de congelar e lentidão recebidos pelo óvulo nos próximos 6 segundos. Ou seja, ele já vai combar com outros efeitos de congelar. E depois estende por 40% durante 8 segundos, tá? Esse efeito de congelar. E tem, claro, o efeito de congelar aqui dele. Três inimigos à frente vão estar congelando. E com a parte legal da habilidade de congelar. Vamos lá. A habilidade... Opa, passei pra baixo aqui. Congelar. Aqui, ó. Se o alvo de ataque já estiver entrado no estado de congelar, então ele vai receber 30% de dano adicional de execução aurora. Olha que bacana. Vai pegando a visão. Muito bacana, ó. Camus terá 40% de chance de acerto crítico. Extra com faltar personagens congelados. Já tem bônus, ó. Camus certamente vai infligir acerto crítico em personagens congelados. Olha que top. Após o ar frio congelante de nível máximo, né? Vai pra 4 segundos e depois congela todo mundo. Aqui, ó. Ao lançar ataques básicos, o congelador tem 60% de chance de congelar. E depois, ao lançar ataques básicos, o congelador definitivamente vai congelar o alvo por 0,5 segundos com ataques básicos, galera. Ataques básicos. Tem noção? Muito roubado. Camus é um personagem muito bom pra esse time completo de gelo, porque ele pega o bônus realmente completo de todo mundo, tá? Ele se beneficia muito. Aí tivemos a chegada, né? Claro. Do yoga, cara. Aqui também não vem aí com um personagem ruim, tá? Um personagem bem interessante. Vem comigo aqui, ó. Sobre o efeito de tempestade de gelo. Opa, tempestade de gelo? Como assim? Sim. Tempestade de gelo é um efeito de campo. Temos outros personagens com efeito de campo? A gente vai estar comentando isso com vocês. Aguenta aí, opa. Vamos lá. Mas sim, temos aqui uma tempestade de gelo. E sobre o efeito de tempestade de gelo, todos os inimigos vão sofrer dano igual a 50% de dano de ataque a cada segundo. A duração de tempestade de gelo é 14 segundos, tá? E claro, constitui um efeito ambiental especial e será substituído por outros, beleza? Vamos lá de novo aqui, ó. Sobre o efeito de tempestade de gelo, todos os inimigos ainda vão receber 15 pontos de efeito de lentidão. Lembra lá que o Camus também dava lentidão? Ele também dá, tá? Essa parte de lentidão. Bem interessante. 25 pontos de lentidão. E o efeito de lentidão vai levar a redução de frequência, velocidade de ataques e liberação de habilidades. Essa habilidade aqui é bem legal. Aí ele fala sobre o efeito dessa tempestade de gelo. A duração da maioria dos debuffs recebidos pelo inimigo vai prolongar em 30%. Presta atenção. Lembra lá do Camus que ele dá aquela habilidade que os personagens da linha de frente vão ficar congelados por mais tempo. Entendeu? Vão receber mais dano. Enfim, tem toda essa habilidade aí lá do Camus. Ele também vai ter o combo, tá? E sobre o efeito, o ioga recebe 25% de chance de acerto crítico adicional. O Camus também dá crítico, tá? Se estiver congelado. E depois o dano de habilidade, né? O ioga vai aumentar em 25% por causa dessa habilidade aqui. Presta atenção. Muita coisa, mas vamos lá. Aqui dispara o afri, né? Com o ciclo de gelo que vai congelar alvos tocados por 3 segundos. Aqui também tem a parte de congelar, que é muito bom. Quando o efeito congelar aplicado pelo ciclo de gelo for removido, o alvo logo receberá dano igual a 25% da sua vida perdida. E por final, né? Ioga libera seu afri congelante aí. 3 inimigos à frente. E o ar frio vai expor os alvos 40 pontos de lentidão durante 4 segundos. E depois, ó. Aqui level 3. O dano de habilidade sobe a 225% de ataque, né? Quando estiver o efeito de gelo, né? Essa tempestade de gelo alvo. Logo, vai cair no estado de congelar por 1 segundo. E o ar frio vai expor os alvos a 60 pontos de lentidão. Meu amigo, vem comigo que esse time vai ficar roubado, cara. Fica roubado, galera. Preste atenção. A armadura dele vai se ter para 16 segundos. Essa tempestade de gelo. E se um ataque básico de Ioga for crítico, ele pode congelar o alvo por 3 segundos. 3. Olha só. Sob efeito de tempestade de gelo, todos os inimigos terão sua regeneração de vida resultada em 75%. É isso mesmo que você viu. Sob efeito de tempestade de gelo, aquela habilidade dele, todos os inimigos terão sua regeneração de vida resultada em 75%. Quase não vão recuperar vida. Não para por aí. Sob efeito de tempestade de gelo, todos os alvos com menos de 35% de vida serão congelados até que sua vida ultrapasse os 35% ou quando a tempestade de gelo terminar. Eles vão ficar congelados. Presta atenção. Isso aqui é muito roubado, cara. Na presença de Ioga, olha só. Todos os danos recebidos por inimigos no estado de congelar vão aumentar em 15%. Na presença dele. E no início do combate, Ioga recebe 500 pontos de cosmo adicional. Por que ele recebe 500 pontos? Para ele ativar essa habilidade aqui mais rápido. Tá? Muito roubado. Presta atenção. Só falei de dois. Até agora você tá vendo que o negócio tá ficando esquisito. Depois tivemos acrescentado aqui, né? O Isaac. O Isaac é um personagem muito deixado de lado. Tá muito deixado de lado mesmo. Quase não é falado. Ninguém usa. Mas no time de gelo, ele tem lá os seus benefícios. Então vem comigo aqui, ó. Cada vez que o Isaac tiver regenerado um total de 20% da vida máxima, ele logo vai livrar todos os efeitos de controle de debuffs recebidos e aumentar permanentemente o dano de ataque e defesa. Então ele ficou na fronte por causa disso, tá? No máximo 40%. Tá? Regenerado sua vida total, vai reduzir. Cada vez que o Isaac tiver regenerado um total de 12%, apenas 12% de sua vida máxima, o efeito Kraken será acionado. Então ele fica mais forte conforme vai recuperando vida. Muito bom. O ataque básico de Isaac também vai aplicar o efeito de ar frio congelante. Ao mesmo tempo, a duração de todos os efeitos de ar frio congelante concedidos para o Isaac serão aprovados até 5 segundos, tá? Detalhe. O alvo atingido vai receber redução de sua taxa de acerto e quantidade de cósno recebido em respectivamente, né? Em 20% e 40%, tá? Depois ele vai estender esse ar frio congelante até 7 segundos. Não é uma habilidade de efeito de campo, tá? Então não se preocupa que não vai tirar a do Yoga, tá? Depois, outra habilidade, técnica secreta, né? Ensinada por Campos, que também vai estar no time, óbvio. Ele solta um ar frio intenso, blá, 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 blá. Level 2, olha aqui só. O efeito de ar frio congelante será concedido ao alvo atingido durante 4 segundos. Tá aqui falando do ar frio, né? E no level máximo, se o alvo estiver sujeito ao ar frio ou no estado de congelar, o dano dessa habilidade vai subir adicionalmente 50%. Presta atenção que todo mundo se comba com essa parte de congelado, tá? Muito roubado. Lembrando que o Camus, ele vai dar... Vai congelar todo mundo por 4 segundos. E o Yoga vai ganhar aí 5 mil pontos de cósno já no início. Então, é possível que quando acabar o congelamento, já entre a tempestade de gelo aí pra combar muito bom, tá? E aqui, pra não ficar ruim também, né? O que que ele faz, galera? Ele vai pegar e cegar esses inimigos por 3 segundos, tá? E depois, se o alvo for atacado, estiver sob o efeito de ar frio e congelante, então a duração de cegar passará de 4 segundos. Muito roubado. Por fim, o dano da habilidade aumenta. E se o alvo estiver sujeito ao efeito de ar congelante, no estado de congelar, o dano da habilidade vai subir 50% do que eu falei. Num time comum, assim, ele não tem um resultado muito bom. Mas num time que tá congelando o tempo inteiro, a chance dele causar um dano considerável é muito maior. E não para por aí, que fica bem melhor, tá? Vamos lá. Após atacarem, né? Alvos atingidos pelo ar frio e congelante, os aliados... Os aliados... Podem aumentar sua taxa de acerto e chance de acerto crítico em 15%. Lembra do outro personagem que se der crítico e tal? Então, tá aqui. Lembra do Camos que vai poder ter a parte de crítico? Tá aqui também. Vai prestando atenção. Após atacarem alvos atingidos pelo ar frio e congelante, os aliados podem aumentar sua taxa de acerto e chance de crítico em 20%. 4 segundos. E vamos lá. O alvo atingido pelo ar frio e congelante terão sua taxa de acerto reduzida em 25%. E a quantidade de obteção de Cosmo reduzida para 50%. Lembra do outro personagem lá, galera? Do Yoga, que ele pega durante a tempestade de gelo dele lá. Reduz em 75% a cura. Ele ainda vai reduzir aqui, ó. Obteção de Cosmo. Meu Deus do céu. Muito roubado. Quando a frio e congelante atingidos no nível máximo, um alvo atingido pela habilidade terão sua taxa de acerto reduzida em 35%. E a obteção de Cosmo reduzida em 65%. Vamos para a consideração. A cada habilidade liberada, Isaac pode regenerar 20% da sua vida perdida. Cada vez que sua habilidade atinge o inimigo sujeito a feito ar frio e congelante, Isaac pode regenerar adicionalmente 8% da vida máxima. E olha isso daqui. Cada vez que Isaac tiver regenerado um total de 90% da vida máxima em combate, ele vai receber permanentemente o efeito de imunidade a controle. Além de aumentar seu nível de rapidez 70% e adicionalmente 700 pontos de Cosmo por segundo até o fim do combate. Que isso, cara? Ele num time comum não é nada, mas num time de congelamento é um personagem chato. E não parou. Não, não parou não. Vem que vamos falar do quarto personagem a chegar com habilidade de congelamento. Esse aqui, meu amigo, se você pegou, levanta a mão pro céu, porque pro time de congelamento ele é super importante. Vamos lá, falar um pouquinho sobre ele. Autoimune é efeito de congelamento. Ele não congela e nem desacelera. E a duração de qualquer efeito é de controle e interrupção, já é reduzido em 60%. Já começa por aí. Quando qualquer inimigo receber o efeito de congelar, preste atenção, quando qualquer inimigo receber o efeito de congelar, que tem 200 personagens que congela, Yoga recupera imediatamente 1000 pontos de Cosmo. Esse efeito é acionado a cada 2 segundos. E quando a habilidade for acionada, Yoga vai recuperar 1200 pontos de Cosmo e fazer com que outros aliados na linha de trás também recuperem. E quando a habilidade for acionada, Yoga vai recuperar 1400 pontos e fazer com que aliados na linha de trás também recuperem. Quando qualquer inimigo receber o efeito de congelar, já tá assim. Rapaz, vou continuar pra você ver que o negócio fica bem melhor, tá? Mas não para. Libera o ar frio, tá aqui, ataca inimigo, efeito lançar ao ar. Bem interessante e tal. Esse aqui não é tão interessante pra gente, mas... Aqui, Yoga libera o ar frio e congelante, causando dano igual, atacante, tá na frente. O ar frio vai congelar o alvo por 2,5 segundos. Não pode se mover nem obter Cosmo sob o estado de congelar. Não se move nem obtém Cosmo, tá? Depois vai congelar por 3,5 segundos. Vamos pra armadura, que não para por aí. Os ataques e habilidades normais de Yoga têm 50% de chance de aplicar o nível de efeito de congelamento extremo, frio, reduzindo a aceleração em 15 pontos. Novamente, redução de aceleração. 100% dos ataques e habilidades irão adicionar o ar frio, extremo. Quando Yoga for atacado por qualquer inimigo, ele ganhará uma camada de ar congelante. Esse efeito pode ser acionado uma vez a cada 2 segundos. Cada vez... Vamos lá. Qualquer... For atacado por qualquer inimigo, ele vai ganhar uma camada de ar congelante. Vou até sair do personagem aqui, ó. Uma camada de ar congelante, tá? Uma habilidade, sim, bem interessante. Mas passei por aqui, que nem vi, ó. Quando o ar frio congelante desce a nível máximo, ele consome todos os níveis, tá? E imediatamente coloca o alvo em estado congelado por 4 segundos. Por 4 segundos. Cara, é muito tempo, galera. É muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. E vamos lá, agora, para o sua constelação, que aí deixa o personagem extremamente roubado e importantíssimo na formação. Vamos lá. Quando outro aliado de equipe for fatalmente danificado, céle um caixão de gelo para tornar imune a qualquer dano por 2,2 segundos. Durante o qual restaura a vida máxima de 15%. Esse efeito pode ser acionado uma vez por batalha. Não para por aí. Quando outro aliado da equipe for fatalmente danificado, céle um caixão de gelo para tornar imune a qualquer dano por 2 segundos. Durante o qual restaura a vida máxima de 30%. Pode ser acionado uma vez por aliado de equipe. Ou seja, ele pode ressuscitar, galera. Ou evitar a morte de todos. Literalmente de todos. Uma vez. Que isso, cara. Muito, muito roubado, tá? Principalmente nesse time de congelamento que não tem nenhum que falar. Aí você pensa, Sky, cadê a cereja do bolo? Não chegou no global. Então no global a gente não tem como ainda estar fazendo essa formação. Mas é claro que eu trouxe as habilidades para vocês. Vamos lá, galera. Quando... Isso aqui é o Yoga Divino, tá? Quando a geleira do pano sagrado estiver no campo de batalha, se o inimigo estiver no estado de congelado ou absolutamente congelado, ele não será capaz de restaurar HP e perderá HP igual a 6% do poder de ataque da... Que isso, cara? A cada 0,1 segundo. Esse dano ignora a defesa e qualquer efeito de redução de dano. Perda de HP, né? Vai para 7%, depois vai para 8% do ataque do Yoga, tá? A cada 0,1 segundos. Depois de liberar qualquer energia de pressão, ele ganhará o efeito de corpo extremamente frio por 6 segundos. Nesse estado, o tempo de todos os efeitos de controle de buffers recebidos é reduzido em 50%. O tempo não será sobreposto, mas prolongado o tempo de espera. Depois, reduz todo o dano recebido em 25%. E depois, o tempo de controle de estado do corpo extremamente bloqueado é reduzido em 75%. E o dano recebido é reduzido em 50%. Vai pegando a visão, cara. Vamos lá. Ataque todos os alvos, tá? Aí causa desaceleração, tá? A mesma coisa aí, lentidão, desacelera. Aí depois aumenta o dano, o ataque se estiver no estado... Olha só. Ataque o alvo. Se já estiver no estado congelado, o dano será duplicado. Se o alvo atacante já estiver no estado congelado, o efeito de redução de cadeia e de redução da velocidade de ataque será duplicado. Meu Deus do céu, cara. Aí vai falar pra mim que não é um time bom, né? Não é possível. Causa dando ataque a três inimigos diretamente na frente e faz com que o alvo entra no estado de congelamento absoluto por três segundos. Esse efeito não pode ser imune, né? Ou dissipado por bênção divina e outros estados. No estado de congelamento absoluto, o alvo não pode agir. Todos os efeitos de habilidade dos tipos de drapeado, né? Acionalmente, Haleo terão temporamente inválido. Eles também não poderão receber nenhum efeito de buff. Não recebe buff nenhum. Absolut também é frozen, né? Que pode desencadear todos os efeitos da habilidade frozen. Ou seja, o que ele dá aqui é um congelamento. Só que um congelamento especial. E esse congelamento conta como congelamento normal também, tá? Depois vai fingindo dano e tal. E aumenta a duração do congelamento absoluto pra quatro segundos, tá? Muito roubado. Não para por aí. O tempo de recarga básico da habilidade dele, né? Foi reduzido em 25% e o alvo atacante, se estiver no estado congelado, o tempo de recarga será reduzido em mais 25%. Lembra que eles têm congelamento o tempo inteiro nesse time. Os efeitos de redução de distância e redução de velocidade de ataque causados pelo punho da poeira serão aplicados em igual quantidade e maneira crescente. O efeito dura seis segundos. Depois, ó, corpo congelado também será aplicado... Olha só. Ah, meu Deus do céu. Quero ver isso. Por favor, galera. Alguém monta esse time. Gente, corpo congelado também será aplicado a todos os amigos que entrarem em vigor, mas a duração será reduzida em 50%. Quando o inimigo atacar o porteiro, no estado de corpo congelado, haverá 60% de probabilidade de chance de ser congelado por dois segundos. Tem noção, cara? Isso aqui... Rapaz, e não para por aí, porque agora vem... Fechando, né? Agora, realmente, a cereja do bolo para fechar tudo. A perda de HP do inimigo causada pelas habilidades do muro congelado aumenta em 35%. E para fechar, qualquer, galera, qualquer efeito congelado da própria peste do coelho, isso aqui está esquisito, né? E todos os efeitos congelados causados pelo nosso lado não podem ser dissipados quando estiver em campo. Não dá para dissipar. Quando o yoga chegar, o time de congelamento, galera, vai se tornar, assim, um time muito roubado. Não sei por que ninguém usa esse time. Eu acho que é porque o investimento ficou meio perdido, né? Não foi aquele negócio que virou meta, então a galera deixou de lado. Mas pensa só, todo efeito congelado não pode ser dissipado. E todos os personagens praticamente de congelar se beneficiam de outros personagens estarem congelando. Seja em questão de crítico, lentidão, em questão de aumentar o dano. Enfim, cara, assim, na minha opinião, o melhor time de vento, assim, desse estilo aqui, tá? É esse, galera. E é um time, teoricamente, barato. Você entendeu por que é um time barato? Você tem, galera? Vamos supor aqui, ó, um personagem astral. Vamos lá para vocês verem aqui, ó. A gente tem um personagem astral, galera. Ou seja, a gente só precisa pegar um astral. Que a gente já sabe como é que precisa pegar e dá para pegar de graça. Então, dá para pegar de graça. Então, aqui o ioga, eu já boto aqui como platinado, tá? Vou nem esquentar a cabeça com ioga. Então, ioga já foi. Aí a gente tem o Camus, que é um personagem, galera, super simples de pegar. Não é difícil. Você consegue pegar Camus aí tranquilamente. Que é um personagem inicial. Então, para platinar também não vai ter tanto trabalho. Claro que não vai ser fácil para free to play. Mas não vai ter tanto trabalho assim quanto teria um personagem luz, tá? Então, Camus aí. Show de bola. Já temos dois personagens fáceis de upar. Aí vem o ioga, que é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que investir mais um pouquinho. Só que também é um personagem de vento. Que não vai ser nada absurdo para a gente estar upando também, tá? Já foi três personagens. Aí vem o Isaac, que ninguém investe, tá? E também é um personagem de vento. Não vai ser difícil de upar. E, por fim, o ioga de luz, que vai ser o personagem que você vai investir mais pesado. Você vai guardar todas as pétalas para ele. Para quando ele chegar, você botar o cara um god platinadíssimo. Então, é um time que free to play consegue fazer e muito roubado. Se isso aqui tudo casar, você conseguir montar esse time aqui, meu amigo, não tem ninguém que segure você. Vai ficar muito roubado. Ah, acho que vai ter outras habilidades e tal. Eu sei que tem outras habilidades, cara. Mas estou falando de parte de congelamento. Não tem como bater esse congelamento aqui. Ela é muito congelamento. E não tem como dissipar. É um negócio muito roubado. Mas, fala para mim, já dei minha opinião. Agora eu quero escutar vocês. O que você achou da formação de congelamento? Vale a pena investir? Não vale a pena investir? Vai dar certo? Não vai dar certo? Você tem como testar? Se tiver, fala comigo. Manda uma mensagem que a gente troca uma ideia. Eu até gravo um vídeo se você puder testar esse time aqui. Para ter noção, eu gravo um vídeo para dar sua conta. Ou se quiser mandar um vídeo para mim, a gente conversa. Beleza? Tamo junto. Se curtiu, deixa o likezão. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!